Olha, agora à tarde, o cruzamento aqui da Anselmo Alves dos Santos com a Avenida Rondon Pacheco. A partir de lá da Avenida Rondon Pacheco, um acidente, a gente acabou de chegar envolvendo aí possivelmente uma motocicleta. Polícia Militar está no local fazendo boletim de ocorrência. O rapaz está consciente? Agora ele está até falando ao telefone aqui. Você estava com ele, moço? Não, eu cheguei aqui, ele estava aqui. Ah, o moço estava ali. Ele mandou o capacete dele. Ah, tá, tá, jóia. Vou conversar com o sargento Hélice. Sargento, por favor, boa tarde, tudo bom? O que aconteceu aqui a princípio, sargento? Aqui, segundo o relato aqui do condutor e da testemunha, o mototaxista estava vindo pela expressa aqui do lado da Rondon, seguindo pela faixa dele, enquanto a outra moto, a NX, estava passando pela passarela ali do defenciante. Quando veio, aconteceu o aborramamento. Possivelmente uma fratura ali na costela. Tá por isso que ele está ali, ó, quietinho, sem se mexer? É, nesse caso aí não é bom mexer não, porque a fratura é na região lombar e na costela. Aguardando, então, a chegada do corpo de bombeiros. Quem estava nessa outra moto? É aquele rapaz de camisa azul? Isso. Segundo ele, ele estava parado, mas conforme a testemunha e o condutor, ele estava ultrapassando a passarela de deficientes. É essa passagem aqui, ó, que o policial estava falando, essa passagem, que na verdade é uma passagem para deficientes. Você pode ver que a faixa está ali, embora meio apagada, mas a faixa está ali. O senhor estava aqui, a hora que aconteceu o acidente? Não? O que o senhor viu? Só que o condutor da moto maior atravessou o canteiro. Realmente atravessou o canteiro? Atravessou o canteiro.